Música De volta com o Freud Explica, hoje falando sobre bondade. A gente acabou de ver esse vídeo muito bonito, né? Sim, inspirador, né? Muito inspirador. Acho que as pessoas deveriam refletir realmente, né? É, eu acho que tem coisas que inspiram a gente a... Não, porque tem uma coisa que eu penso muito. Toda vez que a gente assiste alguma coisa que nos emociona, que nos inspira com esse filme, quando a gente vê ações sinceras, verdadeiras, isso nos inspira, a gente não pode ficar na inspiração. Mal, antes da gente colocar um trechinho da corrente do bem, que eu gostaria de conversar com você sobre essa questão que a gente deixou aí no primeiro bloco de passar a bondade adiante, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Você acha que essa explosão midiática até que a gente vê de maldade sendo, né? Quer dizer, tem gente que não acredita realmente mais que existam pessoas boas. Você acha que a maldade vende mais? Com toda a certeza. Porque não se mostra atos bondosos. Com toda a certeza absoluta, ela vende mais. Porque ela explora mais, porque ela tem um apelo maior, um apelo invisível também, inclusive, que você vai ter prazer em assistir morte, que você vai ter... Então, existe uma... Até a gente, né? Existe essa coisa de querer ver o mal agindo pra gente saber... O mórbido, né? O mórbido. E aí a gente pode pensar que realmente deveria ter uma educação maior no sentido de passar notícias boas e... Exato. Coisas legais que estejam acontecendo, né? Acho que isso faz parte de uma educação que pode gerar uma bondade, né? Fazer um jornal só de boas notícias, por exemplo, né? Sim, fantástico. Um programa... Por que não? Por que não? Por que não, né? Fê, vamos ver o outro videozinho pra gente falar aí sobre a questão da... De transmitir a bondade. De transmitir a bondade, né? É isso aí. Esse sou eu. Sou eu. E aqui... São três pessoas. E eu vou ajudá-las, mas... Tem que ser uma coisa bem grande. Uma coisa que... Elas não podem fazer sozinhas. Então, eu faço por elas. E elas fazem pra três pessoas. São nove. E eu faço... Mais três. São... Vinte e sete. Aí, eu não sou bom em matemática, mas aumenta muito rápido, não é? Que ideia é isso? 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 Parece que a turma acha que você teve uma ideia excessivamente utópica. Procure essa palavra num minuto. Como? Um... Mundo perfeito? E daí? E daí? O que o fez ter essa ideia? Tudo bem? Gravando? Oi, eu sou Chris Chandler e hoje estou com um rapaz da sétima série, Bem Incomum. Trevor McKinney. Trevor, você deve estar muito orgulhosa de si mesmo. Não. Não está orgulhoso? Eu sei lá, eu acho. Você iniciou um movimento como o passe adiante, não sente orgulho? Acho que sim. Eu tirei ar em estudos sociais, mas... Foi só pelo esforço, quer dizer... O que eu fiz não deu certo. Tá sendo entrevistado. É, mas... Eu sei lá, eu tentei muito, mas... Não aconteceu nada. Pra minha mãe deu certo. Ela falou com a minha avó. Fez as pazes com ela. Foi bem difícil pra ela. Foi ótimo pra mim. Porque a minha avó foi a minha festa de aniversário. E... Eu tinha saudade dela. E por isso o passe adiante foi a tantos lugares. Pela minha mãe... Porque ela foi muito corajosa. Por mim. Eu sei lá, acho que certas pessoas têm muito medo. De achar que as coisas podem ser diferentes. E... Quer dizer, o mundo... Não é exatamente uma... Bosta. Mas acho que é difícil. Pra certas pessoas que estão muito acostumadas. As... As coisas como elas são... Mesmo ruins... Pra mudar. Aí elas desistem. E quando desistem, todo mundo... Todos perdem. E aí, Mau. Pode ser contagiosa a bondade? A bondade... A bondade... A bondade sincera é contagiosa. E esse filme... Ele é inspirador. Muito, né? Ele é muito emocionante. Ele é inspirador. Ele fala no final, assim... Se no final uma pessoa desiste, todos perdem. Isso é verdade. Na semana passada, eu organizei uma reunião. E convidei várias pessoas exatamente pra fazer isso. Pra falar sobre como ajudar o próximo. Sim. A reunião foi em função disso. Tinha um nome e tal. Mas o fundo da reunião era isso. Em como ajudar o próximo. Muitas pessoas não entenderam o que que estavam fazendo lá. Aham. Quer dizer, pareceu muito utópico. É, assim. Eu passei um videozinho. Passei umas imagens também. Falei exatamente sobre isso, né? Se eu te ajudo, você pode ajudar o outro. Mas a ideia é exatamente essa. E algumas pessoas simplesmente não entenderam o significado disso. Porque já estão engessadas, né? É difícil pra elas. Porque não que elas não acreditem na bondade. E nem que elas não acreditem em ajudar o próximo. Mas isso tem a ver com o medo, e eu penso que isso seja medo, de duas coisas. Uma, do compromisso com a bondade. Por que será que existe esse medo com o compromisso da bondade? O que que eu perco? E depois, o compromisso de estar com outras pessoas. De fazer isso, assumir isso com outras pessoas. De não fazer sozinho. Porque tudo bem, eu posso fazer o possível por mim, pelo outro. Mas eu sei que sozinho eu faço, não consigo fazer muito. Eu preciso das pessoas. Eu preciso me juntar com pessoas que tenham o mesmo propósito. Que acreditem na proposta. E que criem um esforço comum, né? Criam uma ilha de luz. Então, esse medo de compromisso com a bondade, talvez seja um medo, inclusive, de ser bom consigo mesmo. Ah, sim. Porque é sempre, se a gente pensar no reflexo, né? O que a gente estava falando, quer dizer, existe sempre algo na gente que vai ser questionado. E a gente vai... É, porque uma vez que você... Você sabe aquela história, aquela máxima que fala assim que a mensagem de quem não se transformou, não transforma ninguém. A palavra pode ser bonita, a mensagem pode ser bonita, mas se você não é exemplo disso... Então, assim, esse compromisso, antes de tudo, é consigo mesmo. E essa mensagem de se eu ajudo uma pessoa, eu estou ajudando o mundo, você acha que é válido? Completamente válida. Eu também. Eu acho muito válida. Completamente válida, né? O Talmud fala, né? Quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Salva o mundo. E é verdade. E é verdade. Isso é uma verdade. Isso não é uma máxima, não é só um pensamento bonito. E eu acho importante, Mau, dentro dessa discussão, a gente poder relembrar realmente que em períodos muito catastróficos, sempre existiram pessoas boas que tocaram e tentaram modificar. Se a gente pensa em um holocausto, numa segunda guerra, quer dizer, existiram pessoas que inclusive se colocaram em perigo para ajudar outras pessoas. Para ajudar o outro, independente da própria vida. Independente. Quer dizer, a necessidade da bondade estava mais forte do que qualquer coisa, né? E é uma pena que não se fale muito sobre isso, né? Voltando mais uma vez a essa questão do que a gente recebe e o que a gente não vê e que existe, né? Existe uma... Eu sempre proponho para as pessoas um pequeno desafio, né? Transmita uma notícia boa por dia. Uma notícia boa por dia, né? E o segundo desafio é não reclame durante um dia inteiro. Sim. Não reclame, né? Então, o fato de você conseguir transmitir uma notícia boa por dia, porque a gente é bombardeado, o que é que nós fazemos? Nós somos bombardeados por notícias ruins, situações ruins, por condições ruins e retransmitimos isso. Exatamente. E a gente, o nosso papel tem sido... Nosso cérebro já está condicionado a essa loucura de maldade, né? De todos os lados... Nós temos sido condicionados a sermos retransmissores do mal. Então, parem com isso. Parem de retransmitir o mal. Não façam mais isso. É por isso que eu susto tanto o mal. Você acha? Quer dizer, no momento em que eu estou numa sociedade que me bombardeia com maldade... E você, por exemplo, nesse seu exemplo de ter dado essa palestra, com essa proposta, né? E as pessoas ficarem um pouco, opa... Você acha que é... Quer dizer, essa é a questão realmente das pessoas se engessarem aquilo que está sendo dito? É porque as pessoas não acreditam. Elas não querem acreditar que ser bom valha a pena. Ou elas acreditam que a bondade que elas fazem é suficiente. Uhum. Né? Porque, assim, ela já determinou pra ela que aquilo é ser bom. Ela não quer ir além. Embora ela possa ir além... Sempre, né? Sempre, sempre, sempre se pode ir além. E a grande questão... Outro dia eu também lancei um pensamento que é muito sério. Que, assim, você realmente escolhe o que você faz com o seu tempo. Você realmente escolhe. Assim, com exceção da morte, você escolhe o que você faz com o seu tempo que está aqui e o que está na sua vida. Você tem obrigações, você tem coisas pra fazer. Mas você escolhe se você vai preferir usar meia hora da sua vida pra assistir coisas só sobre a morte e continuar divulgando isso e falando mal, né? Ou se você vai se unir com pessoas que começam a divulgar boas notícias. Então, divulgue boas notícias, por favor. Sim, eu acho que é extremamente importante também, né? Mal, se a gente pensar na questão do índio, qual o ato indígena de alguma tribo que você possa pensar e falar pra gente que você considere o mais bondoso? Bom, o mais bondoso pra mim, entre eles, é o fato deles dividirem as coisas uns com os outros. Por menos que eles tenham. Por menos que eles tenham. Isso por si só já é... Eles dividem... É um super exemplo. Eles dividem o pouco que eles têm pra que haja a sobrevivência deles. Então, quando eles vestem uma calma...